Oi, oi, gente! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim! Mais um vídeo narrado aqui no canal que eu sei que vocês amam esse tipo de vídeo, então vamos lá! Bom, esse vídeo foi gravado na quarta-feira e quarta-feira aqui em casa é dia de trocar a roupa de cama. A primeira coisa que eu fiz foi tirar tudo de cima da cama, tinha algumas coisas ali que eu tava dando uma geral no meu guarda-roupa e acabei esquecendo de gravar, enfim, mas vamos lá! Tirei tudo, aproveitei também pra tirar esse edredom, coloquei ele semana passada porque tava muito frio e ele é bem grosso, mas já começou a dar uma esquentada, então assim, não tava rolando de dormir com ele, já aproveitei pra guardar e aí comecei a desfazer toda a cama, tirar a fronha, tirar a lençol, colocar tudo pra lavar. Com a cama já sem nada, eu venho com o lisoforme, espirro, né? Isso tanto no colchão quanto nos travesseiros. O real seria deixar arejar um pouco aí, mas eu tava com pressa, então já fui colocando o lençol. A roupa de cama dessa semana eu queria algo azul, sabe? Eu adoro azul, azul e preto são minhas cores favoritas. E eu tenho esse jogo, aquele meio que lembra uma estampa meio naval, com azul, vermelho e branco. Só que eu já usei ele só assim várias vezes. Eu não queria deixar ele só assim, entendeu? Não sei. Posso dar uma melhorada. Vamos ver o que eu vou conseguir fazer aqui. Aí, um tempo atrás, eu comprei um cobre-leito azul. Até vídeo no canal. Fui num shopping de utilidades, que só vende coisa de casa. E aí coloquei o cobre-leito. Eu tava na dúvida. Deixar assim pela metade, mas eu não gostei. Ou colocar ele inteiro, que foi o que eu fiz. E só deixar a volta do próprio lençol, que é azul, por cima. Aí foi o que eu escolhi fazer. Deixar só aparecendo ali a parte de cima do lençol, que combina com as fronhas. Que aí dá uma quebrada nessa estampa, sabe? Ficou um negócio mais delicado. Eu gostei. O que vocês acharam? Conta a opinião de vocês aqui. Só que assim, gente. Eu tenho um problema, que é o que eu quero deixar os negócios sempre alinhadinho. E esse cobre-leito era mais curto do que o lençol. Então eu fiquei indo de um lado pro outro. De um lado pro outro pra conseguir deixar os dois da mesma altura. Pelo menos do lado que as pessoas veem. Que assim, que vê é só se eu tirar foto e filmar também, né? Porque senão ninguém vai ver. É coisa da minha cabeça mesmo. Eu sei. E coloquei as fronhas no travesseiro. Gente, dormir com uma fronha cheirosa, cheirando amaciante. É outro nível, né? Assim, eleva a experiência de dormir, que já é ótima, né? Travesseiro do Diego, gente. É um monte de travesseiro dentro de um só, sabe? Ele gosta, sim. Já tentei trocar, mas ele não gosta. E aí, pra deixar esteticamente mais bonito, eu enrolei um outro cobertor. E coloquei atrás do travesseiro. Que aí os travesseiros ficam mais elevados, sabe? Ficam mais retinhos. Ficam mais bonitos, tecnicamente. A fronha das almofadas, eu mantive as brancas mesmo. Porque assim, gente. Ninguém dorme com elas. Elas ficam ali só pra embelezar. Falei, ah, não vou tirar pra ele lavar agora, não. Vai ficar assim mesmo. Finalizei, então, a cama colocando esse cheirinho, esse home spray. Inclusive, estou em busca de novos home sprays aí. Me indiquem lojas que vendem. Que é tão bom, né, gente? Ah, e aí, assim, durante a semana, quando a cama já vai perdendo aquele cheirinho de amaciante, você passa ali e fica incrível. Perdei a almofada de nó, porque achei que, assim, não ia combinar. Então, já coloquei ela pra cima. Recolhi esse monte de garrafa, que a gente leva pro quarto pra dormir, garrafas de água. E fui arrumar o quarto da Manu, né? O quarto da Manu, a cama tava com esse jogo de lençol de borboletas branco. Acho lindo ele. Guardei os bichos ali também. Que, gente do céu, a bichinha dorme com tanto de trem nessa cama que eu vou falar o negócio pra vocês, viu? Isso porque diminuiu, porque eu comecei a pegar na pé dela. Porque antes era um lado da cama só de bicho. Já guardei os bichos e dobrei essa coberta. Nem coloquei pra cima porque ela ia usar mesmo. Então, deixei ele no cantinho. E, gente, aqui eu faço a mesma coisa que eu faço no meu quarto. Tiro tudo de cima da cama. Tiro as fronhas, lençol, tudo. E passo o lisoforme. O quarto da Manu, o bom é que a cama ainda pega um pouquinho de sol. Bem pouco, mas ainda pega. Então, assim, no dia a dia, pra dar uma arejada na cama, é maravilhoso. Eu sempre falo pra ela, Manu, abre a janela do seu quarto pra tomar um vento e tal. E aí, coloquei ali, então, as fronhas nos travesseiros. Agora, gente, que vem a parte da chateação, que é colocar lençol na cama da Manu. Já falei pra vocês que eu me arrependo muito de ter deixado a cama tão colada assim na parede. Agora, quando eu vou trocar lençol, é péssimo. Confesso pra vocês que até tô pensando, seriamente, em quando sobrar um dinheirinho, mudar de lugar. Colocar a estante ali, a mesinha dela, aí embaixo dessa prateleira. E a cama vai pra onde fica a mesinha, sabe? Porque, assim, nossa, gente, é péssimo. Tem que ficar fazendo esse malabarismo todo aí pra trocar um lençol. Na hora que não dá, né, gente? Tem hora que a gente só queria fazer um negócio rápido ali, sem ficar pensando muito. Mas, enfim, vivendo e aprendendo, né? Não sabia como seria, não achei que ficaria tão ruim assim. Até pensei na hipótese de trocar por uma cama de solteira. Mas, ai, gente, essa altura do campeonato eu acho que não compensa. É mais fácil, realmente, trocar a mesa de lugar. Que não é algo tão complicado, assim, mas precisa ser o pessoal dos móveis planejados mesmo que entende, né? Me viu passando ali fora? Pois é. Bora terminar de limpar esse quarto, fui pegar o negócio já. Limpei aí a mesinha. Então, vocês entenderam como que vai ficar, né? Assim, só pra recopular. Então, a mesa ia encostar aí. Só que eu tenho que tirar a TV e tudo. Até que não tava tão desorganizado, não, hein, gente? Olha, me surpreendi. Até que, às vezes, dá uma surtadinha, resolve, viu, gente? Aproveitei também pra já dobrar e guardar essas roupas. Sim, gente, confesso pra vocês que uma das coisas que eu mais detesto na vida é dobrar roupa. Nossa, ou eu dobro assim que eu tiro do varal e já guardo. Ou, gente, sabe Deus em que momento da minha vida eu vou decidir fazer isso. Sério, o máximo que eu puder enrolar, eu vou enrolar. Então, eu tento me driblar já dobrando assim que eu tiro do varal. Porque, olha, se não, pode botar aí, tranquilo, uma semana essas roupas esperando por mim, viu? Tem que ser assim, dobrar e guardar. Porque se eu só dobrar e deixar em cima de algum outro lugar, por exemplo, do sofá, da cadeira, ai, gente, é a mesma coisa que nada. Porque lá ela vai ficar, entendeu? Até eu decidir guardar. Então, eu já recolho, dobro e guardo. Assim, tem que ser sequência. E, não sei vocês, mas eu, toda vez que além de dobrar e guardar, eu ainda arrumo as gavetas, entendeu? Porque, gente, ó, dobrar já não é um negócio muito legal pra mim. Aí, eu ainda vou guardar. E, na hora de guardar, a gaveta tá uma bagunça. Tem roupa caindo pra fora. Você vai se atrever a colocar a roupa que você acabou de dobrar ali, com tanto amor no coração, ou não, né? Em uma gaveta toda bagunçada. Ah, não, 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 não. Eu já vou arrumando ali, tinha arrumado a minha gaveta antes, falei pra vocês, né? O que eu faço aqui em casa? Dobro tudo e vou separando por gaveta já. Então, vocês conseguem ver. Tipo, eu tenho a minha pilha ali, mas eu tenho a minha pilha de calça, minha pilha de short, minha pilha de blusa. E a mesma coisa do Diego e da Manu, entendeu? Aí, calcinha, sutiã, cueca, meia, essas coisas, eu separo. Mas eu já jogo dentro da gaveta, gente. Porque aí, dobrar calcinha, meia, sutiã, essas coisas, é muito pra mim, né? Não precisa, né? O precisa. Não sei, porque minha avó é aquela pessoa que até meia ela passava, entendeu? E eu corro de passar roupa. Assim, detesto fazer isso. Então, é algo que eu já aboli da minha vida. E aí, pra vocês terem ideia de como eu já tava no pique, filha, até as roupas da Manu eu peguei e guardei. Coisa que eu deixo pra ela fazer. Porque, né, ela tem que ter as obrigações dela também. Mas aí, ontem eu tava no pique, já catei e já fiz. Bom, as coisas dentro de casa mais importantes que precisavam ser feitas, já tinha feito. Que era trocar roupa de cama, guardar as roupas e tal. Então, fui dar uma geral nessa garagem, gente. Olha, preciso urgentemente comprar um armário organizador, sabe? Pra colocar nessa garagem. E, gente, sobrou essas coisas de pintura, de reforma, piso. E eu não tenho onde deixar. E deixar na garagem, assim, exposto, está me incomodando muito. Toda semana eu pego, mudo isso de lugar, coloco num canto, coloco no outro, sabe? Pra ver se diminui. Ai, mas não sei, não tá dando. Já tá me incomodando muito. Então, eu preciso arrumar um lugar pra colocar isso. Eu também quero dar um jeito definitivo nessas paredes, sabe? Ai, mas só de pensar em pedreiro, pintor, nananã, principalmente o dinheiro que vai, já me bate até um desânimo. Mas vou me manter assim por enquanto. Consegui dar uma reduzida nas coisas ali, até que ficou melhor. 100% só vai ficar quando tiver tudo realmente arrumado, né, gente? Tanto as paredes, quanto algum lugar pra eu colocar essas coisas. Mas, enquanto isso não acontece, vai ficar assim. E aí, gente, contar pra vocês, né? Depois que o Jake morreu, a Ravena tá, assim, loucona, gente. Ela destrói tudo, ela mexe em tudo. Eu acho que ela tá sentindo muita falta. Só essa semana ela derrubou meu vaso de planta aí, ó, que vocês estão vendo. Umas quatro vezes. E o prazer dela é só derrubar e arrancar a terra de dentro, entendeu? Ela não come a planta, ela não faz nada. Ela só faz a bagunça mesmo, entendeu? Pra eu ter que limpar depois. Vai ter gente que vai falar, ah, ela tá sentindo falta. Eu sei que tá. Mas eu não tenho intenção nenhuma de arrumar outro cachorro por enquanto. Eu me apego muito, sinto muita falta, né? Quando fica doente, é algo que me deixa muito mal. Então, assim, não quero bicho por enquanto. O que eu puder pra fazer, pra amenizar a dor dela, assim, brincar com ela, nós estamos fazendo. Mas, assim, ah, é nada que envolva outro bichinho, sabe? Ah, é muito dolorido. Só quem tem cachorro ou bicho, assim, sabe como que é a perda, né? Tanto que eu até coloquei a casinha dele pra fora, porque tem um cachorrinho que fica aqui na rua de casa. Como tava frio e tal, eu falei, ah, eu vou deixar no meu portão, que eu coloco água e ração já todos os dias. Falei, pelo menos agora ele tem uma casinha também. E coloquei uma plaquinha pra ninguém mexer. Aí, né, mais roupa pra lavar. Nem parece que eu acabei de dobrar e guardar um monte. Gente, já coloquei ali pra bater. Tá bem escuro, parece que tava muito tarde, né, gente? Mas não tava, não. Acho que era umas sete e meia da noite ainda. O inverno é normal, né, escurecer tanto, assim, mais cedo. Às vezes eu até falo, nossa, será que já é nove, dez horas? Nada, gente. Sete e meia, oito horas ainda. Eu fico impressionada. Fico perdidinha, juro pra vocês. Aí, ainda mais, parece que a roupa não seca. Então, eu estendo a noite. E aí, durante o dia, eu vou perseguindo o sol. Igual uma doida pra terminar de secar. E roupa, quando não seca direito, ai, não fica cheirosa, né? Eu gosto que seque bem, assim, não fique gelada, úmida ainda. Então, eu estendo o horário que for. E aí, no outro dia, eu vou atrás do sol ali com o varalzinho de chão. Que esse é o ponto positivo, né? Poder ir aonde o sol está. Só uma coisinha ou outra, assim, que às vezes não cabe tudo. Principalmente lençol e hidradão, que é muito grande ou muito pesado. Eu acabo estendendo no varal normal de parede lá na frente. Mas do resto, gente, uso muito esse varal de chão. Mas, enfim, gente, o vídeo foi esse. Bem curtinho, mas eu espero muito que vocês tenham gostado. Se gostou, vocês já sabem o que fazer. Curtir, comentar, se inscreve no canal se não for inscrito. Que isso vai ajudar muito. E também aproveita pra me seguir lá nas outras redes sociais. Que é onde eu tô presente quase 24 horas por dia. E agora, eu quero tentar também trazer vídeos aqui todos os dias. Vamos ver se eu vou conseguir. Essa semana teve bastante vídeo. Dá uma olhadinha aqui no canal, tá bom? Teve até vídeo de comprinhas na Shein pra bebê. Beijos e até a próxima.